Ele pensa em mim hoje, o que sente, o que pensa em fazer, então muita energia positiva, que as cartas lhe tragam as respostas, se revele para vocês, muita energia positiva, vamos lá, ele pensa em mim, o que sente, o que pensa em fazer, se ele pensou em mim hoje, essa é a carta da mulher, carta do caixão, carta do livro, carta do cachorro e a carta do navio, cartas excelentes falando aí do pensamento dele, então ele pensa muito em você, a primeira carta que saiu aqui foi a carta da mulher, pensa muito em você, te ama de verdade, viu, e é muita alegria, satisfação em você na vida dele, né, ela fala também, a carta da mulher fala que ele te admira muito a sua personalidade, o jeito, a forma que você é, então ele pensa muito em construir uma vida ao seu lado, tanto que saiu aqui, a carta do caixão, ela fala de renovação de ciclo, renascimento, você chegou no momento certo na vida dele, viu, então é um renascimento para ele aí, no amor, ele descobriu o amor verdadeiro, a carta aqui do livro, ela fala de amadurecimento, ela fala aí de aprendizado na vida de vocês dois, nessa união aí, né, talvez, né, vão entender melhor a diferença um do outro, mas com certeza o amor é isso, a gente aprende a conviver com as diferenças, né, e também com o amor, né, e aqui a carta do cachorro, representa fidelidade, então realmente ele sente uma pessoa muito mais que o amor também, é uma pessoa amiga, companheira ao lado dele, então com certeza isso enche a alma dele, e aqui a carta do navio, né, representa mudanças, né, mudanças são necessárias para o nosso crescimento, e você chegou nessa mudança na vida dele, no coração dele, talvez ele estava nem acreditando mais no amor, então você apareceu no momento certo, na hora certa, ok, então é muita felicidade, e vocês com certeza é o momento de construir a vida a dois juntos. Então, carta da mulher, né, e admira muito, né, ele pensa muito em você, admira a sua personalidade, a carta do cachorro, o renascimento na vida dele, descobrir novamente o amor, a carta do livro, aprendizado, né, você chegou no momento certo, e os dois aí aprendendo um com o outro, para crescer junto no amor, carta do cachorro, fidelidade, né, além de um amor, é uma companheira a você, né, e a carta do navio, uma mudança que chegou no coração dele, de felicidade, então feliz amor, feliz dois juntos. Obrigado.